Quebec, Canadá. Enquanto falava no telefone, o dono dessa loja é intimidado por dois ladrões armados. Eles investem com tudo contra o homem que se protege com a cadeira e pega um spray que estava escondido no canto. Quando um dos bandidos trata de saltar o balcão para enfrentá-lo, o dono da loja reage, tira a tampa de uma lata de repelente de ursos e usa sem piedade contra os safados. Mas o melhor da história ainda está por vir. O proprietário decide dar uma lição. Coloca o malandro de bruxos sobre o balcão e dá umas boas palmadas no bumbum do bandido. Sapeca o assaltante com fé. Olhe de novo quando os assaltantes ameaçam o dono da loja, que se protege e revida tascando o repelente de urso na cara dos bandidos. Olhe com atenção a expressão do rapaz chinês. Ele bate com vontade no bumbum do bandido. Dá umas boas palmadas no malandro. Pelo visto, a intenção era descontar o susto que o ladrão e seu parceiro haviam dado nessa tentativa de assalto. Além do dono da lojinha, o ladrão também apanha da mulher do jovem chinês. A moça dá uns tremendos chutes no malandro, enquanto o marido o segura de pernas para cima pelas calças. Quando entraram para roubar a loja, os bandidos não imaginavam que o jovem chinês reagiria, atacando-os com spray contra ursos. Muito menos que após usar o repelente, o dono da loja agarrasse um de seus agressores e desse umas boas palmadas em seu traseiro. Ah, a vingança! Às vezes pode ser apimentada e até um pouco macia. Macia!